Baby, desta vez Já não tem volta Aceitei várias vezes e não dei conta Que a nossa relação chegou ao fim Já cansei de tentar E não deu em nada Esforçar e lutar E não deu em nada E compreendi que não és feita para mim Eu tinha medo de te perder Agora tenho medo de te fazer sofrer Verá que me entendas Procura me entender Já não dá mais Pra mim Não dá mais Baby, já não fazes parte do meu coração Se eu te aguento é só Baby, eu lamento essa nossa situação Já não existe mais paixão Será que me entendes? Talvez melhor assim Eu era sincero E tu não confiaste em mim Brigas e brigas Falsas acusações Eu não quero essa vida Para nós a nossa solução Mas depois de tudo Eu quero te ver feliz Podes não acreditar Mas foi sempre o que eu quis Sempre foste importante para mim Eu era teu no mundo Ao que eu te conheci O tempo foi passado Não ligavas mais para mim E o tempo mal me fez esquecer de mim Me fez esquecer Baby, já não fazes parte do meu coração Se eu te aguento é só Baby, eu lamento essa nossa situação Já não existe mais paixão Solução, 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 já não existe mais paixão Paixão no meu coração Paixão no meu coração